Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da CIA Paranaense de Energia, COPEL. Referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 10,3% de 5B626.000 para 5B045, um recuo de 585.599. O lucro bruto subiu 21,6%, lucro operacional recuou 30,6%, EBITDA subiu 59,5%, EBITDA ajustado com operações descontinuadas subiu 4,6% e o lucro subiu 41,5% de 621.277 para 879.000, um ganho de 257.746. Margem bruta subiu 7,67 pontos percentuais, margem operacional recuou 7,21 pp, margem EBITDA subiu 13,37 pp, margem EBITDA ajustado subiu 4,23 pp, e a margem líquida subiu 6,38 pontos percentuais de 11,04% para 17,42%. Bom, temos aqui, apesar do lucro aumentar aqui, temos de negativo aí a queda de receita, que é um ponto de atenção e observação, mercado não gosta de queda de receita. Vamos ver 3T23 para o 4T23, a receita recuou 9% de 5B543.000 para 5B, um recuo de 498.904.000. Lucro bruto subiu 52,6%, lucro operacional cresceu 175,4%, EBITDA subiu 92,7%, EBITDA ajustado subiu 3,8% e o lucro subiu 101,9% de 435.404 para 879.000, um aumento de 443.618. Margem bruta subiu 11,78 pontos percentuais, margem operacional cresceu 16,5 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 16,12 pp, margem EBITDA ajustado subiu 3,65 pp e a margem líquida cresceu 9,57 pontos percentuais de 7,85% para 17,42%. Aqui também estamos vendo números bons, números fortes, positivos, aumento de lucro aí, porém novamente aqui, queda de receita, então esse é um ponto bastante negativo. Vamos ver os 12 meses, então. A receita subiu 4,6%, passando de R$ 20.535.000 para R$ 21.479.000, um ganho de R$ 944.126. Lucro bruto recuo 0,6%, lucro operacional cresceu 25,3%, EBITDA subiu 21,4%, EBITDA ajustado com operações descontinuadas, subiu 5,6% e o lucro subiu 103% de R$ 1.112.000 para R$ 2.258.000, um ganho de R$ 1.146.000. Margem bruta recuou 1,2 pontos percentuais, margem operacional subiu 2,84 pontos percentuais, margem EBITDA cresceu 3,27 pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,25 pp e a margem líquida subiu 5,1 pontos percentuais mais de 5,42% para 10,52%. Margem boa aqui, um ganho excelente de margem. Aqui não houve queda de receita nos 12 meses, houve um ganho de 4,6%. Números bons, ok? Porém aí, observando a queda de receita aqui na base anual e na base trimestral é um ponto aí de observação, receita, né? Porque qualquer desaceleração aí de receita é um alerta aí no mercado. Vamos ver então indicadores para ver se a ação está com valor interessante, atraente. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,76. Valor da ação utilizado para os cálculos, CPL e E6, R$ 10,07. PL últimos 12 meses, R$ 13,3. Um PL aí eu considero um pouquinho elevado, ok? Um PL abaixo de 10 estaria mais interessante, aí melhor. Então um PL mais elevado pode comprometer o crescimento aí do valor das ações. Então olho também na receita. PSR 1,4. Um PSR bom aí, médio, abaixo de 1 estaria melhor ainda, porém está ok. PVP 1,26. Valor patrimonial por ação R$ 8,01, ou seja, estamos pagando R$ 10,07 por uma ação que vale R$ 8,01, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltipla que é 1,26 no PVP, acima de 1 a ação não está com desconto, não está cara com base no PVP, ok? Porém também não está com desconto. Estamos pagando 25,8% a mais aí, desde que a empresa continue aumentando receita e lucros, ok. Isso não é um problema. Retorno sobre o patrimônio líquido, 9,5%, um retorno médio. Em 15% aí, acima de 15% estaria mais interessante. Capital social realizado do 3T23 para o 4T23 passou de R$ 12,816,000 para R$ 12,821,000. O número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 30 bi, dividendos nos últimos 12 meses 3,3%. Poderia pagar um pouquinho mais, já que está com tanto dinheiro aí, está lucrando bastante, poderia aumentar um pouquinho aí os dividendos dos acionistas. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 305.581. A alavancagem aqui está de média para alta, porém está no médio aqui ainda. De 1 a 2 a alavancagem média, 1,8 vezes pelo EBITDA últimos 12 meses, considerando o dívida líquida de 8 bi, 922 mil e um EBITDA de 5 bi. Pelo EBITDA ajustado com operações descontinuadas, considerando aqui, dívida líquida de 8 bi, 922 mil e um EBITDA de 5 bi, 830 mil, novamente ajustado, operações descontinuadas, a alavancagem está em 1,5 vezes. Vamos ver aqui então a DRI resumida agora. Para 2022 para 2023, observamos aí o ganho de receita de 4,6% e os custos aumentaram 6,3% de menos R$ 15 bi, 605 mil para menos R$ 16 bi, 581 mil. Um aumento de menos R$ 975 mil, 843 mil. Com isso, o lucro bruto recuou 0,6% porque, apesar do ganho de receita, os custos subiram bem mais aí. Então, o lucro bruto passou de R$ 4 bi, 929 mil para R$ 4 bi, 898 mil. Despesas receitas operacionais caíram 39,3% de menos R$ 1 bi, 980 mil para menos R$ 1 bi, 203 mil. Um ganho de R$ 777 mil, 659 mil, já que é uma queda de despesas. Lucro operacional subiu 25,3% de R$ 2 bi, 948 mil para R$ 3 bi, 694 mil. Um ganho de R$ 745 mil, 941 mil. Resultado financeiro líquido melhorou. Passou de menos R$ 2 bi para menos R$ 1 bi, 204 mil. Uma melhora de R$ 800 mil, 894 mil ou uma queda de 39,9%. Uma melhora aí. E o lucro antes dos impostos passou de R$ 942 mil, 888 mil para R$ 2 bi, 489 mil. Um ganho aí de 164% ou R$ 1 bi, 546 mil. Excelente aí, graças aí à redução aqui do resultado financeiro líquido negativo. Uma melhora bem significativa aqui. E o ganho aqui também com o lucro operacional, em função da redução das despesas. Muito bom. Apesar da redução aqui do lucro bruto, ela conseguiu aí ficar mais eficiente. Muito bom. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui. 2022 com operações continuadas de R$ 1 bi, 223 mil. 2023, R$ 2 bi, 135 mil. Um ganho de 74,5%. Adicionando as operações descontinuadas, fechou R$ 2 mil e 22 com lucro de R$ 1 bi, 149 mil para R$ 2 bi, 327 mil. 2023, um ganho de 102,5% ou R$ 1 bi, 177 mil a mais. Atribuído aos sócios controladores de R$ 1 bi, 112 mil para R$ 2 bi, 258 mil. Um ganho de 103% ou R$ 1 bi, 146 mil a mais. Números bons aí, novamente, monitorando aí a questão da receita, que talvez aí pode estar desacelerando. É um ponto aí a ser observado aqui pela base anual novamente e pela base trimestral. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, CPLE6, valendo R$ 10,15. Com base na cotação R$ 10,07, uma queda de R$ 0,08 por ação ou menos 0,8%. Um ano antes, elas valiam R$ 6,97. Com base na cotação R$ 10,07, um ganho de R$ 3,10 ou 44,5% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 7,64 e fecharam o ano valendo R$ 10,36. Um ganho de R$ 2,72 ou 35,6% a mais. Aqui na CPLE3, elas começaram o ano valendo R$ 9,26 com base na cotação R$ 9,07, e equivalem a uma queda de R$ 0,19 por ação ou menos 2,1%. Uma desvalorização maior aqui em relação a CPLE6. Um ano antes, elas valiam R$ 6,27 com base na cotação R$ 9,07, um ganho de R$ 2,80 ou 44,7% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 6,67, fecharam o ano valendo R$ 9,49, um ganho de R$ 2,82 ou 42,3% a mais. Então aqui é importante observar que elas estão acumulando alta aqui de 44% em um ano aí de um ano para cá, e observando aqui os números, vemos que ela está com alta de 4,6% na receita e no lucro operacional alta de 25,3%. Então é importante observar aqui esta etapa que as ações estão com uma valorização bem maior, 44%. Observamos aqui no lucro que houve um crescimento muito maior aqui antes dos impostos, 164% e aqui 102%, 103%, porém é importante observar aqui a parte operacional, mais próxima aí da receita, lucro bruto aqui com uma redução de 0,6% e o lucro operacional 25,3% a mais, ok? Só para a gente observar aí se a ação está com uma alta aí muito maior em relação aos resultados aí de forma geral. Observando aqui lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro, R$ 7,64, caiu aqui até o mês 4 aqui antecipando que era da Selic, mercado festejando aí já a Selic que cairia, ela passou a subir e com base aí também nos resultados da empresa, obviamente ela conseguiu aí sustentar altas. Vamos ver então a passagem aí dos resultados nestes períodos, vamos observar aqui, do 4T22 para 1T23 a receita recuou 1,7% de 5B626.000 para 5B530.000 e o lucro subiu 0,9% de 621.277 para 626.590. Do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 3,1% e o lucro recuou 49,3%, receita de 5B530.000 para 5B359.000 e o lucro de 626.590 para 317.792. Do 2T23 para o 3T23 recuperação aí de receita e de lucro, receita passou de 5B359.000 para 5B543.000 e o lucro de 317.792 para 435.404. Margem aqui 7,9%, margem boa, porém aqui melhor ainda 4T23. Já observamos aí a passagem 3T23 para o 4T23, então olho aí na receita, no movimento da receita apesar da alta aqui no lucro. Vamos ver os semestres então. Sempre importante observar também semestres. Do 1S2023 para 2S2023, observamos aqui uma tendência aí de queda de receita, né? Menos 2,8%, passando de 10B890.000 para 10B589.000. E o lucro passou de 944.382 para 1B314.000. Muito bom aí, aumento no lucro, porém, não podemos deixar de observar a queda da receita. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 10B735.000 para 10B589.000. E o lucro subiu de 984.000.000 para 1B314.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita cresceu de 9B800.000 para 10B890.000. E o lucro saltou aqui de 127.817 para 944.382. Então, aqui, novamente, observando a receita. Olho na variação da receita, apesar dos lucros. Vamos ver os anos aqui, então, para fechar 2021, 22 e 23. De 2020 para 2021, a receita subiu 28,7% e o lucro cresceu 26,9%. Receita de 18.633.000 para 23.984.000 e o lucro de 3.904.000 para 4.952.000. Margem excelente, 20,6%. E aqui, 2021 para 2022, a receita recuou de 23.984.000 para 20.535.000. E o lucro caiu de 4.952.000 para 1.112.000. A margem aqui espremeu um pouquinho, 5,4%. E aqui, 2022, já observamos 2023, ganho de margem aqui, novamente, recuperação, né? 10,5% e os resultados aí já observados aqui. Possível recuperação de receita, lucro também. Porém, olho aí na variação da receita, né? Resultados excelentes, porém, temos que monitorar muito de perto aí a receita. É isso, tem prazer em relação a Coppel. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.